E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como mataram a minha árvore. Eu sou fã de IPs. Quem me acompanha sabe que eu gosto muito da florada dos IPs. Gosto da árvore também e acabei estudando a fundo esta belíssima espécie. Na rua próximo onde eu moro tem um IP. Só que esse IP ele não vai mais na flor. Ele passou por um processo que alguém foi e anelou o IP. O anelamento do jeito que eu tô mostrando pra você nesse vídeo ele causa a morte da árvore. Então você pode ver que a pessoa não precisou envenenar. Ela anelou a árvore. Do ponto de vista técnico o que ela acabou fazendo foi impedindo a circulação da seiva elaborada. Que foi elaborada lá nas folhas. Ela não desce pra raiz e a árvore literalmente morre de fome. A retirada do anel de malpigue ele interrompe o floema e provoca o acúmulo de substâncias orgânicas bem acima do corte. Algumas semanas depois dessa operação você já pode notar esse inchaço na região imediatamente acima do corte. Esse exemplar ainda tentou essa árvore ainda tentou perfilhar, tentou fazer filhos novos, mas a pessoa foi lá e arrancou essa tentativa da árvore de sobreviver. É uma infração ambiental grave que causa a morte da árvore, causa problemas para a vegetação arbórea das cidades. É um crime fazer isso. Se você por acaso em alguma caminhada, algum passeio e identificar uma situação como essa é crime. Denuncie! Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Deixe aqui as suas perguntas, suas sugestões. Em relação às perguntas eu terei imenso prazer em respondê-las. E lembre-se, pensando no futuro, eu tive desde já jardins, árvores e amigos. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.